Vou pegar uma arma também, pegar o A12 mano, pronto, vamos roubar o banco galera, vamos roubar o banco, vamos roubar o banco, onde é o banco, vamos roubar o banco, vamos roubar um banco, porque vai saindo da Atena, onde é o banco galera, vamos roubar um banco, onde é o banco aqui, vamos roubar um banco e morreu um ali, onde é o banco, galera que vai chegando se inscreva no canal que não é inscrito e deixa o likezão para participar do sorteio, é sorteio galera de 200 Robux, onde é o banco, e já tem um morto ali ó, vou montar no ônibus ali ó, vamos lá, montar no ônibus galera, pra ir no banco, vou no banco, vamos no banco, vamos no banco, me leva no banco lá, vou te levar lá, bora lá galera, monta todo mundo no banco, vamos roubar o banco. Chegou, bora lá galera, é o seguinte, olha o cara aqui, vamos roubar o banco galera, demorou é nóis, vamos lá roubar o banco. Tive uma ideia pra onde a gente vai roubar o banco aqui, boa, boa, abre a porta aí, boa garoto, rouba dinheiro, uuuh, ué, cadê o dinheiro? Vamo fugir, vamo fugir galera, vamo fugir, vamo fugir por aqui ó, vem galera, vem, vamo fugir, vamo fugir, bora, 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 bora. Vamo fugir, vamo fugir. Roubamos um banco Bora roubar Roubamos um banco La Casa de Papel Bora, 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 bora Bora, 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 bora La Casa de Papel Sequestra o bagulho aí Beleza, já aceitei a galerinha Já tá aceito, galera, me adiciona aí Exclamação N pra me adicionar La Casa de Papel Vambora, 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 gente Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Dando fuga aí Deu fuga aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Já saímos aqui, gente Já estamos preparados Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Casa do Roblox La Casa do Roblox Bolsonaro Galera que vai chegando Quer participar do sorteio de 200 robux Se inscreva no canal e deixa like E aí Juliana, segue bem-vindo Juliana E aí Drift, beleza? Galera, quem se inscreveu no canal e deixou like Para participar do sorteio, coloca um aí Quem se inscreveu no canal E deixou like para participar do sorteio Coloca um aí Vambora, vambora La Casa de Papel Ô Scorpion Vini Manda esse pedaço para mim aí Clipa esse pedaço e manda para a produção Fazendo favor, Scorpion Vini O roubo da Casa de Papel Fazendo favor Manda para mim Fazendo favor Vambora galera Vamos para o hotel Vamos para o hotel Vamos ficar ali no hotel Vamos ficar no motel Ali no hotel agora Ficar escondidinho aqui Eu sou novo aqui Segue bem-vindo Juliana Tudo bem? Aí tem um esquema aqui Galerinha Que é muito top Ô Pandinha Dá licença aí Pandinha Obrigado Pandinha Eu não consigo sentar aqui E aí boa Caramba Deu erro Eu não consigo sentar aqui Você já conheço Eu não consigo sentar aqui La casa Eu não consigo sentar aqui Eu não consigo sentar aqui